Escândalo na seleção do Irã. Só aqui você vai saber disso. O Irã foi proibido de fazer gol contra os Estados Unidos. Sabe por quê? Sabe por quê? A real é porque da ruindade deles e da covardia. Nossa, eu torci pro Irã. Queria que o Irã ganhasse os Estados Unidos. Questões geopolíticas, etc. Não simpatizo com a seleção dos Estados Unidos. E o Irã foi covarde. O Carlos Queiroz, um bom treinador, levou o Irã pra Copa, pra Copa passada, mas não fez esse time atacar e não deu o brilho desse time. Nossa, tem dois bons atacantes. O Tareme do Porto e o Asmundo Bayer Leverkusen. Joga em grandes ligas. Tá jogando os dois na Champions League agora, nesse Champions. E tudo mais. Mas, se a bola não chega, pra eles não tem como. Se você só buscar a jogada, não vai ficar ninguém na área. E o time do Irã, além de uma qualidade técnica muito difícil, muito fraca pra armação, parecia sem apetite. Parecia que só se classificaria se fosse 0x0. O Irã, reconhecidamente, principalmente em Copas, sempre tem um time retrancado. Lógico, se você não tem muita qualidade pra criar, já mais numa Copa que você vai jogar contra adversários melhores, você joga mais fechado. Mas, quando você precisa atacar e só resta isso pra você fazer e você não ataca, isso é covardia. Parece que é uma auto-sabotagem. Pô, beleza, isso é ruim, mas tenta. Perder sem tentar é uma das coisas que me dá mais raiva. Se eu fosse iraniano agora, eu estaria assim... Ah, perder sem tentar é difícil. Perde de 5, mas perde tentando. Porque perder de 1x0 pros Estados Unidos ou perder de 3 se lançando no ataque, é ser na mesma coisa. O Irã fez um vexame contra a Inglaterra, que eu acho que não traduz o que seria o Irã. Perder de 3, mas 6 foi fora. Ganhou de País de Gales, seleção que, pô, foi bem discreta nessa Copa, que os Estados Unidos foi covarde e empatou porque não agrediu o País de Gales. O empate do Irã dava essa classificação. Os Estados Unidos foi pra cima o jogo todo, que não foi um domínio, né? Uma maçã no Irã. Foi um jogo bem mais ou menos, como esse Grupo B. Só teve jogo fraco, assim. Tirando da Inglaterra, que foi um jogo com muitos gols, Inglaterra e Irã, mas não foi de grande nível técnico. Mas o Irã toma o gol dos Estados Unidos e faz o quê? Toca a bola. Como se houvesse amanhã, assim. Como se houvesse semana que vem, né? Teria que ser como se não houvesse amanhã. Teríamos que ir, pô, vamos para o ataque. Acabou o primeiro tempo. Pô, ele vai voltar o segundo tempo, hein? Segundo tempo ele vai colocar os meias criativos, vai mexer, vai dar um desporro na galera. Igual o treinador da Arábia Saudita fez o colar com o pessoal da Arábia Saudita, que era um time muito mais fora que a Argentina. E se lançou e ganhou o jogo. Poderia ter perdido, mas lança. Tente a vitória, pelo amor de Deus. Não seja covarde, não. Parece que os caras do Irã se proibiram. Não vamos fazer gol. Só no finalzinho, tentaram cruzamento, algumas bolas na área, algumas situações ali, muito mais individuais. Não houve coordenação, não houve vontade. E esse Irã mereceu ser eliminado. Queria que passasse, mereceu ser eliminado. Os Estados Unidos mereciam classificar? É, foi só um pouco melhor que Irã. O país de Galhos foi ridículo. E a Inglaterra passou de boas nesse grupo. Um grupo bem fraco. Bem minha boquinha em termos de qualidade de jogos. Irã, pelo amor de Deus, treina em apontar. Quem não vencer? Pra você vencer jogos, você tem que fazer gols. Pra fazer gols, você tem que atacar. Pra atacar, você tem que querer atacar. Se você não quer atacar, você não faz gol. Se você não faz gol, você não vence. E aí você se fode na vida. É isso aí. Não seja o Irã dessa Copa. Ataque na vida. É isso aí. Ataque positivamente, né? Você entendeu? É isso. O Irã não quis atacar. Não quis fazer gol. Vai voltar pra casa. E ver o grande rival geopolítico dos Estados Unidos. Passar pras oitavas da Copa. E você? Passou raiva com o Irã? Estou saindo dos Estados Unidos? O que você achou? Comenta aí. Vamos trocar aquela ideia. Beleza? Falou, abraço e tchau.